Vou chamar a Vossa Excelência a atenção de uma coisa. Eu acho que era importante que eu tenha feito esse apelo, inclusive, aos membros da CPI, estou me referindo ao caso da espionagem, e ao presidente da Comissão de Relações Exteriores. Eu continuo insistindo, eu entrei até na CPI a pedido do meu partido, vou ajudar lá na medida do possível, vou contribuir. Assim como tenho também até ajudado na Comissão de Relações Exteriores na elaboração de, pelo menos, um conjunto de propostas para a gente atuar nisso, eu tenho uma divergência brutal com o encaminhamento dessa questão. Sim, divergência que eu estou falando não de conteúdo, mas de método. Eu avalio, senador Flecha, até porque esse foi um debate que eu sustentei desde 1997, portanto não é um debate novo, essa coisa da espionagem. 1997. Foi o primeiro destaque que eu fiz no plenário da Câmara dos Deputados a um artigo da Lei Geral de Telecomunicações, que estava sendo votado em julho de 1997. O líder do governo era o deputado Luiz Eduardo Magalhães, que me derrotou ali, eu não ganhei um destaque. Emendei toda a Lei Geral de Telecomunicações e não ganhei um, me derrotaram todos. Inclusive nesse destaque. O destaque que fiz naquela época, senador Zé Zé Perrella, era para a gente separar a Embratel do pacote de privatizações. Qual era o argumento que eu utilizava? A Embratel era a empresa, naquele momento a empresa brasileira, que tinha sobre o seu controle os quatro satélites brasileiros. E a proposta minha era que a Embratel pudesse continuar operando os satélites e ela deveria ser o braço operacional do sistema de telecomunicações, auxiliando a Anatel. Uma das expressões que eu usava, inclusive, até contra o ministro Sérgio Mota, com o qual eu tive bons debates, então, portanto, não foi nada do ponto de vista de acirramento pessoal, mas debati com o ministro Sérgio Mota muito essa reformulação. E eu dizia ele assim, ministro, o que eu estou propondo é que a gente tenha a condição de ter uma empresa que auxilie do ponto de vista operacional, que mantenha a soberania para que a gente não tenha uma agência que seja capturada pelas empresas. O que eu dizia naquela época é que, com a privatização, os gigantes de telecomunicações iam para o mundo. Hoje nós não temos nenhum player no Brasil que não seja player mundial. mesmo a nossa Oi tem consigo a participação de um player mundial, que se chama Portugal Telecom. Então eu não estava fazendo nenhuma adivinhação, adivinhação é um negócio do diabo, não tem um negócio de adivinhação comigo. Estava fazendo exatamente a leitura do que era um sistema. Então, hoje nós estamos discutindo aqui essa coisa da espionagem. Os quatro satélites naquela época foram juntos com a Embratel, que foi comprada pela MCI World, que faliu, mas era uma empresa americana. A MCI World vendeu a sua participação com a quiescência, inclusive, do governo brasileiro, com a Anatel, melhor dizendo, permitindo isso. Hoje quem opera Embratel é o grupo mexicano, que também é operador no Brasil. opera não só em Embratel, como opera também a Claro. Então, nada contra o grupo mexicano, pelo amor de Deus, nem contra ninguém. Estou discutindo o sistema como um todo. Então, eu estou chamando a atenção de V. Exª, porque isso eu fiz em 97. Em 1999, entrei com requerimento na Câmara dos Deputados, denunciando a espionagem, a mesma espionagem que o jornalista denunciou hoje. Está lá, escrito nos anais da Câmara dos Deputados, a denúncia que eu fazia. A base Etielon, fixada, inclusive, no Reino Unido, fruto do acordo entre o Reino Unido e os Estados Unidos, um acordo que vem desde o final da década de 60, que, aliás, aprofunda-se, inclusive, esse acordo na era Margaret Thatcher, no início dos anos 80, final dos anos 80, na parceria entre Margaret Thatcher e Ronald Reagan, a chamada desregulamentação da economia, cujo ponto central era exatamente mexer no setor de comunicações. A Brits Telecom foi a primeira empresa do mundo, os chamados PTTs ou as empresas estatais, a primeira empresa a passar por uma reformulação. Os governos dos Estados Unidos e o governo do Reino Unido adotaram uma política de completo tipo de controle, sem mais ter a empresa estatal, mas continuar tendo por parte dos Estados um nível de controle sobre as comunicações. Então, essa comissão, presidente, não pode ficar fora desse debate. Essa comissão, e aí na minha proposta que eu fiz, a Comissão de Relações Exteriores, e estou renovando aqui, eu defendi que o governo brasileiro fizesse um grupo de trabalho envolvendo, inclusive, a Comissão de Ciência e Tecnologia, a Comissão de Relações Exteriores, o Ministério da Justiça, o Ministério de Relações Exteriores, o Ministério das Comunicações, e, óbvio, a inteligência do governo brasileiro, para a gente discutir em conjunto. E a gente não pode tratar essa questão pura e simplesmente achando assim, então, escutou Zezé Perrella, aí agora a gente tem que ver o que aconteceu. Assim como eu fiz o requerimento em 1999, denunciando essa questão, em março de 2000, eu fiz outro requerimento pedindo um relatório da Comunidade Europeia, do Parlamento Europeu, que, de forma extremamente dedicada, analisou e estudou detalhadamente o esquema de espionagem. E defendi que o Parlamento Brasileiro pudesse encontrar com o Parlamento Europeu, com o Parlamento Americano, com a União Internacional de Telecomunicações, com a OEA, com a ONU, para a gente discutir. Nós não vamos tratar dessa questão da segurança só aqui na Comissão de Ciência e Tecnologia, ou na Comissão de Relações Exteriores, ou só ali do outro lado da rua. Esse é um debate mundial.